Olá meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé aqui nós estamos hoje quarta-feira dia 2 de agosto quero te acolher aqui no nosso canal, que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te proteja esta imagem que está aqui pertinho de mim é Nossa Senhora de Lavang, a padroeira do Vietnã que bonita essa imagem, quero que você veja um pouquinho mais sobre ela sobre esta imagem que para nós também é a realidade da presença de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe do Nosso Salvador que ela te proteja, linda a imagem, né? que Deus abençoe, irmãos, vamos ouvir o evangelho desta quarta-feira hoje nós vamos ouvir o evangelho em espanhol, tá bem? leitura do evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46 Jesus, diru a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo um hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder e lleno de alegria, vende todo o que possui e compra o campo o reino de los cielos se parece também a um negociante que se dedicava a buscar perlas finas e ao encontrar uma de gran valor foi a vender todo o que temia e lá comprou palavra dele, Senhor, glória a ti, Senhor Jesus muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos então de escutar o evangelho é muito fácil, o espanhol é bem perto do português, então tem algumas palavras que a gente não compreende muito mas o sentido é o mesmo, tá bem? nós estamos ouvindo esse evangelho que é a parábola que nós ouvimos agora no final de semana passado vende todos os seus bens e compra aquele campo é interessante porque Jesus fala isso, fala para as multidões, ele sempre falou em parábolas e agora está falando desse homem que encontrou um tesoro escondido no campo ele encontra, mantém escondido com alegria, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens para comprar esse campo é interessante porque aqui também fala depois da pérola pérola finas, a pérola fina, de grande valor agora eu te pergunto, qual que é o tesoro escondido? qual que é essa pérola fina que nós precisamos encontrar? ela encontrou, aqui, nos braços dela, né? nosso Senhor Jesus por isso é que é importante que a gente compreenda muito bem quando nós encontramos a graça do Espírito Santo o próprio Jesus Cristo presente no meio de nós nós precisamos deixar tudo vender tudo para estarmos na presença desse Deus porque assim a alegria do Reino dos Céus já se faz presente porque o Reino dos Céus é o próprio Jesus Cristo que veio através do ventre de Maria e hoje, dia 2 de agosto é chamado também do Dia do Perdão o Perdão de Assis que o Papa Francisco estendeu para todas as igrejas dedicadas a São Francisco de Assis, todas as capelas e aquela também, de modo especial, que nós temos no Brasil que é Nossa Senhora dos Anjos e eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os nossos amigos do Brasil que acompanham o nosso vídeo que é dessa comunidade, da Paróquia de São Jorge lá em Ponta Grossa que Deus abençoe e que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus nos ajude a encontrar essa pérola preciosa que é o Seu Filho Jesus Cristo que Deus te abençoe, que tenhamos um excelente dia e que a paz de Deus esteja no nosso coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Dá-me adios, tchau, tchau Amém 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 Obrigado.